Fala meus amigos, tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer pra vocês tudo isso aqui que chegou de um dos meus fornecedores de games. E galera, chegou bastante coisa legal da... não é mais nova geração, né? Mas tem aqui, ó, PS3, PS4, Xbox One, Nintendo Wii, tem coisas retrozinhas aqui também. E olha só que legal, ó, tá uma hype tudo que é de The Last of Us ultimamente tá hypeado por conta do seriado, né, que tão fazendo agora lá. Eu ainda não consegui zerar esse jogo, gente. Eu tenho uma história com esse jogo aqui de sempre quando eu tento zerar o The Last of Us eu tenho que vender o jogo, depois eu tenho que vender o console, tá? Aqui eu tô só com a uva porque eu já tirei ele fora já, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, vem um PS4, The Last of Us, a coisa mais linda aqui dentro. E primeiro eu vou mostrar os jogos e depois a gente vai pro console, tá bom? Então se você não é inscrito ainda se inscreva nesse canal, acompanhe as lives toda quinta-feira, oito e meia da noite tem live de vendas, onde eu mostro todos os itens que está disponível pra venda e tem muita gente que tá crescendo a coleção aí, comprando aí vários games, né, durante a live, beleza? Então não perca a oportunidade de tá pegando, arrematando lotes aí, contando itens em conta, itens bonitos pra poder abonitar a coleção de vocês, tá joia? Então bora com o vídeo! Todo o conteúdo desse vídeo aqui vai estar disponível pra venda, tá? Os meus contatos estão aí nos comentários e na descrição do vídeo, beleza? Bora lá! Galera, de itens retrô, eu tenho somente essa parte aqui, tá bom? Um Super Game Boy, isso aqui serve pra você jogar jogos de Game Boy no Super Nintendo, bem interessante, já tem vídeo disso aqui no canal. Chegou jogo de Vita, jogo de PSP e alguns jogos, bons jogos, hein, de Nintendo 64 e um joguinho aqui de Game Boy Advance, de Pokémon, tá joia? E aqui, ó, vamos começar com os jogos de PS3, chegou muita coisa maneira, hein, gente? Bastante coisa legal. Tudo vai estar disponível pra venda, tá? Lembrando, e a maioria dessas coisas aqui, né, que não venderem nesse vídeo, vai estar sendo oferecido nas lives de quinta-feira, tá? Esse daqui é o maior sucesso de todos nas lives, são os jogos de PS3, os jogos de PS4 também. Muita gente tem gostado muito desses jogos, eu acho que tá todo mundo colecionando esses jogos agora, né, aproveitando que eles não estão tão caros como os jogos retrô, né, os jogos de Super Nintendo, por exemplo. Ó, e aqui são os jogos mais recentes, ó, tem um do PS5 aqui, ó, NBA 2K21, jogos de Oni, um jogo de Playstation 2, medalha de honra, jogos de Wii, jogos de Wii U, mais alguns aqui de PS3, né, Finalizando aqui os jogos de Play 3, e aqui, ó, são os jogos de Playstation 4, que estão disponíveis, tá bom? Várias coisas legais aí, de PS4. Bom, e esses daqui foram os jogos, agora vamos lá para o console. E aqui está o console aberto, tá? Vamos aqui pra luva, essa aqui é a contra caixa da caixa, né, a gente chama de luva. Olha só, é uma luva, né, edição do The Last of Us, que é a edição do videogame, beleza? É a edição The Last of Us parte 2, tá bom? Vamos lá, a parte do lado, a parte de trás, olha que cena maneira, né? Essas edições especiais sempre tem essa parte traseira, assim, bem legal, né, gente? E todas as edições especiais são bonitas, né, cada uma do seu jeito. E aqui a caixa padrão, né, que vem dentro dessa luva aqui, ó, é uma caixa padrão, né, PS4 Pro, tudo certinho, tá? Dentro, ainda vem essas divisórias de caixa aqui, ó, aqui tá os cabos, aqui tá os manuais, olha só que maneiro. O jogo que vem dentro é esse aqui, ó, o jogo em lata, tá? Steelbook, ó, esse aqui é uma lata, bem maneiro, olha só que da hora, né? E aqui dentro tá o jogo, tá? Ó, um manualzinho, um panfleto, né, uns panfletinhos aqui e os dois discos, tá bom, do jogo. Vamos lá, começar aqui pelo controle, gente, um controle muito bonito, é um preto meio fosco, bem maneiro, aí tem uns detalhezinhos aqui, ó. Olha só, não sei se a câmera vai pegar legal, aqui escrito The Lash of Us, e a parte de trás é padrão, tá? Então, os únicos detalhes do controle seriam esses daqui, na lateral, e aqui escrito The Lash of Us parte 2, bem maneiro, né? E aqui, gente, tá o grande diferencial, é o console. Gente, que bonito é esse videogame aqui, ó, muito bonito. É um preto meio fosco também, ó, no mesmo esquema do controle. Isso aqui, ó, é alto relevo, ó, alto relevo e baixo relevo. Bem maneiro, galera, olha. Muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Ó, aqui tem um detalhezinho aqui escrito The Lash of Us parte 2, e o resto é a mesma coisa do PS4 Pro normal, tá? Botão de ligar, botão eject, só o diferencial é a cor dele diferente, né? E essa parte aqui em baixo relevo, alto relevo, é uma misturada danada. A parte de trás aqui do console e a parte de baixo também, tudo a mesma coisa, tá bom, galera? Então, vocês viram aí como que é um PS4, edição The Lash of Us parte 2, aí o unboxing dele, né? Agora vamos ver ele ligando, vamos testar ele. Agora chegou a hora da verdade, vamos ligar, né? Vamos lá, botãozinho aqui de ligar, deixei ali conectado o controle que estava sem carga, e vamos ver aí funcionando. Uma coisa que eu acho que a Microsoft, ela anda de braçada na frente da Sony, são a questão das personalizações dos videogames, né? Por exemplo, um videogame personalizado da Microsoft, ele tem uma luzinha diferente, ou então ele tem um bip diferente na hora que você liga ou desliga o console, né? Seria muito interessante a gente ver isso nos consoles da Sony, da Nintendo, né? Mas, paciência, né? Bom, vamos lá, vamos ver aqui, controlezinho, ó, já pediu o usuário ali, vamos entrar e funcionando. Olha aí que maravilha, né? Layout é a mesma coisa, o sistema é a mesma coisa, somente a carcaça, né? Que é de um console personalizado não, né? Um console edição limitada original da Sony, né? Personalizada é quando alguém personaliza, aqui não, aqui é original de fábrica Sony. Beleza, gente? Então isso daí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, pra quem não conhecia essa edição aqui, o unboxing dela, tá aí pra vocês conhecerem. E precisou de qualquer coisa aí, tá tudo disponível pra venda, tá joia? Meus contatos estão aí nos comentários e aí na descrição. Valeu, galera, um forte abraço, deixa seu like aí, se inscreve no canal e até quinta-feira nas lives. É nóis! É nóis!